Oi, mores, coisas lindas, como é que cês tão? Vou pôr te ensinar aqui sem maquiagem, por quê? Eu acabei de passar uns ácidos, só tenho também avermelhado, na minha pele e aí eu não posso colocar maquiagem, né, amiga? Então, por isso que eu tô aqui, ó, só passei um batonzinho e vim embora. Vim embora e dava pra vocês a caixinha da senhora vóuuuu! O problema chegou, né, gente? Essa daqui é a campanha 12, tá? Vou abrir com vocês, deixa o like se você gosta da Avon, se você é uma avonzeira sumida, sua lição, avonzeira sumidaça, amo Avon, sempre cumpro a minha vida inteira. Então, minha amiga, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Tem vários vídeos de várias formas, de várias maneiras, várias situações da senhora vóu, então se você gosta, se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha linda? Vou abrir essa caixinha, né? O que eu me lembre, tudo que está aqui é meu. São lançamentos, eu lembro que a maioria é lançamentos, porque como eu tô comprando uma vez só no mês, a Avon, aí tem muita coisa, né, pra mostrar pra vocês, pra resenhar pra vocês. Então, ó, tô abrindo aqui a caixa, vamos ver o que eu comprei que eu nem lembro mais. É compra em tanto lugar, gente, que eu nem lembro mais o que eu compro na senhora vóu. Ai, que lindo! Já veio uma coisa que eu vi! Ai, vou começar por ele, olha só que gracinha! Comprei aqueles kits da... Ai, que lindo! Aqueles kits do Mickey, de colocar na mesa, ó. Comprei quatro, dois, dois. Olha que bonitinho, cara! Olha! Que graça! E aí, vamos ver um tecido bom. É igual o outro. É de tecido, um tecido muito bom. Eu peguei dois de dois, né? Peguei quatro, porque só vem dois no saquinho, né? Aí, se você quiser mais dois, que no caso o meu, a minha mesa é de quatro cadeiras, aí você tem que comprar separado mais dois, ou até mais quatro, né? Se a sua for aí de oito, enfim. Gente, muito lindo! Muito lindo! Quando eu for arrumar minha mesa... Inclusive, comprei uns pratos hoje, sim. Quando eu for fazer mesa posta, eu mostro pra vocês. Mas muito lindo, ó. Comprei esse dois e esse daqui. Chama Jogo Americano Disney. Adorei! Eu tô de casa e comprei essa toalha. Nem sei por causa de quê, gente? Comprei uma toalha. Ah, mas ela é bonitinha. Toalha de lavabo, ó. Na cor lavanda. Olha, assim, lilásinha. Ah, achei legal! Gostei! Tava na promoção de a gente ter pego logo dois, né? É que eu não sabia como é que era. Eu achava que ia ser aquelas bem forrequinhas, sabe? Fininhas. Mas não é não, gente. É até bonitinha, olha. Só é pequena, né? Olha o tamanho. Eu achava que era do tamanho de uma toalha de rosto mesmo, ó. Não é não. Mas tá bom, né? Aqui dá pra bordar, ó. Se quiser bordar. Uma toalhinha normal, ó. Legal. Legal e ponto. O que mais que temos aqui? Não são muitas coisas, tá, gente? Não são muitas coisas. Comprei sabonete da linha nova, né? Divina e gloriosa. Apesar da Encanto. Vocês sabem que eu sou a louca do sabonete da Avon, da Natura, de tudo que é marca. Amo sabonetes de catálogo. Tô sempre comprando. Esse daqui eu acho que é lançamento. Ai, que delícia. Hum, que cheirosinho. Comprei, porque eu tava há tempo que eu não usava nenhum sabonete da Avon, ó. Comprei esse novo que lançou, muito cheiroso. Ai, gente, eu não comprei. Só eu pra comprar essas coisas. Mas eu comprei porque eu preciso. Tá tanto aqui quanto lá em casa. Eu comprei esse kit de pentes. Todos os tipos de cabelo. Pentei a desembaraça e divide os cabelos. Mas eles têm glitter. Olha que bonitinho. Deixa eu ver pra gente poder ver melhor. Ai, gente, são coisas que eu compro e nem sei porquê. Na verdade, eu sei, né? Eu tava precisando de pentes aqui. Pentes mais fininhos. Ó, e vem três pentes. Olha só. E eles têm glitter. E tem que ver o quebrado, é? Acho que veio faltando um dente aqui. Ou é assim mesmo? Deixa eu ver. Não é assim mesmo. Acho que é pra dividir, né? O cabelo, sei lá. Ó, vem esse bem fininho. Que é esse daqui que eu vou deixar aqui no estúdio. Aí tem esse do meio aqui que eu achei bem legal, ó. Dá pra desembaraçar o cabelo. E esse aqui também é fininho, né? Meio fino, meio grosso, ó. Aí vem um kitzinha com três. Também tava na promoção, né? Peguei logo os três, ó. E eu gostei porque eles têm glitter, gente. Que gracinha. Ai, gostei. Achei bonitinho. É da Condor. Da linha Condor. Muito legal. Gostei. Parece bobagem, né? Mas eu uso bastante. Tem um pouquinho que eu compro lá em casa. Principalmente aqui, né? Pra fazer penteados. Gostei. Agora vem os lançamentos. Comprei esse daqui da Avon Care. Nossa, gente, é grande. A chácula é menor. Comprei um gel esfoliante. Três em um. Esfolia, limpa e purifica, olha. Lançou. Já tem umas campanhas aí, né? Que eu tô atrasada mesmo. Aí eu comprei esse daqui. Comprei esse aqui, que é o gel esfoliante. Todos os tipos de pele tem vitamina E. Eu vou fazer uma resenha pra vocês. E comprei o sabonete de gel de limpeza facial. Então, primeiro a gente usa o sabonete. E depois vem com o gel esfoliante. Depois um creminho aí. Aí dá pra fazer uma rotina só com a Avon Care. Hum, eu amo produtos da Avon Care, gente. Adoro. Esse daqui, o sabonete, fala que ele limpa, hidrata e refresca a pele. Ele também é três em um. Já usaram, já testaram essa linha nova aqui da Avon Care? Comenta aí e eu vou gravar vídeo pra vocês, tá? Mesmo se você já usou, eu vou gravar vídeo mesmo assim. Ah, eu comprei mais um batomzinho desse, porque da outra vez eu mandei lá pra Valentina. Brilho labial de Cinderela de Tuts Fruit. Inclusive, eu tô com um aqui. Ó, deixa eu ter no meu bolso, que eu fui pro dentista. Esse daqui que eu gosto dele, ó. Esse daqui é de Amora, ó. Eu amo. Aí eu comprei esse daqui de Tuts Fruit. Deixa eu ver o cheirinho dele, hein? Delícia! Eu achei aquela corzinha bem bonitinha, né? Ai, adorei, gente. Que cheiroso. Eu amo esse Sleep Balms. Eu acho que tem... Em todas as minhas bolsas tem um desse, porque eu adoro. E a minha boca, como a gente me fala pra vocês, né? Depois eu coloquei o aparelho, ela ficou por deserto do Saara. De tão seca. Essa partinha aqui, ó, descasca, racha, por conta do que é do aparelho. Quando eu durmo, eu não consigo fechar a minha boca inteira. Aí eu acho que é nisso que resseca todinho os lábios, né? Enfim. Vivo com o Lip Balm. E agora eu comprei o da Cinderela. Que gracinha. Mais um lançamento aqui. Eu peguei um só. Esse daqui é o Maquiagem Retrátil para Olhos. Brilho do Amor. Não sei como ele é. Eu quero fazer um vídeo resenha com vocês testando ele. E testando esse... Blush Batom Cremoso. Caraca! Dois em um. Então eu vou fazer um vídeo testando tudo que é novo da Vont. Esses dois aqui, ó. Vou gravar tudo junto. Ai, gente. Aí o modo de usar esse blush aqui. Deslize sobre as bochechas e espalhe uniformemente com as pontas dos dedos ou com o acílio de um pincel. Também pode ser usado nos lábios para uma cor suave. Será que depois ele fica sequinho ou ele fica pegando? Porque eu já quero passar no olho também, né? A cor que eu peguei foi o Malva, tá? Não vou abrir. Porque eu quero testar com vocês. Vou fazer um vídeo de makezinha. Testando isso daqui tudinho, ó. Vou usar com esse daqui também. Que eu não sei a corzinha dele. E por último, de produto, também temos o lançamento. Renew Hidra Pro Vita de Gel Creme. Ai, que tudo, gente. Vamos fazer rotina facial com lançamentos. Avon, que nós amamos. Que coisa boa. Vocês querem? Comenta bastante aí, tá? Tô doida pra testar esse gel aqui, ó. Gel creme da Renew. Porque minha pele é oleosa. Minha pele ama tudo que é em gel. Tudo que é bem fininho. E vamos ver, né? Qual que é a promessa desse daqui? Tô ansiosa. E aí veio as revistas, né? Veio o catálogo da campanha 14. E veio da campanha 13. 13 e 14, aliás. Porque eu tô atrasada. Aí eu trouxe os dois, ó. 13 e 14. Esse daqui é da campanha 12. Então vamos ver a campanha 13 como é que tá. Pera. Ó, de cara já tem aqui um lançamento de máscara de cílios, né? Extensão de cílios. Agora se faz em casa. Claro que eu vou querer, né? Porque eu amo máscara de cílios da Avon. Vamos testar esse daqui pra saber como é que é. Tô ansiosa. Ansiosíssima, por sinal. Você não imaginava que seus cílios poderiam ir tão longe. Mas podem. Tô ansiosa, Avon. Tá saindo por R$36,99. Barato não é? Mas a gente quer testar. Temos aqui também iluminadores. Glow on. Glow on. Olha, gente. Que lindos. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ou esse, não sei. Ou os três. Tá por R$45,99. R$46,00. Também temos lançamentos de esmaltes, novas cores. Ai, que lindos. Já quero hipnose. Olha. Lançamentos de esmalte, gel pro. Esse aqui é o hipnose, ó. Olha, achei bonito, gente. Eu tava percebendo aqui, gente, que faltou muita coisa minha. Eu comprei mais coisas. Eu comprei o perfume. Eu comprei o creme da Trant da linha Love U. Aquele que é novo, que é perfume novo. Comprei hidratante. Eu comprei mais umas três coisas que não vieram nessa campanha. Deve ter andado disponível. Indisponível. E eu não vi. Aqui é a linha que eu falei pra vocês da Encanto. Que é novo. Divina e gloriosa. Porque eu sou bonete. Ai, que delícia. É uma delícia, gente. Muito gostoso. É, de lançamento eu só vi isso, gente. Nessa campanha 14 aqui. Não tinha muita coisa, não. Na verdade, era pra ver a campanha 13, né? Eu confundi tudo aqui as revistas. Vamos ver a campanha 13? Que tem de bom, então. Eu tinha pedido o creme desse perfume aqui, ó. E não veio. Acho que então é disponível e eu nem vi. Agora que eu vi, gente. Tem até o desodorante da Love You, ó. Ai, gente. Eu quero comprar. Eu quero. Inclusive, meus perfumes da Avon lá em casa já acabaram já. Muitos perfumes já foram tudo embora. Fora os que as meninas já usaram tudo, né? Em lançamento o seu ex-batom hidratante. Agora é Kiss Hydra. Será que eles mudaram a composição? Olha só que lindo. A embalagem também mudou. As cores são lindas, né? Agora dá pra usar, né, gente? Não estamos mais usando máscara. Exceto em alguns lugares, né? Como hospitais, farmácia. Não usa máscara. Mas na rua já pode usar sem máscara. Dá pra usar um batonzinho cremoso agora, né? Dá sim. A minha irmã, a minha irmã Grace, ela só gosta de batom cremoso. Ela tem uma boca desse tamanho, assim, né? A boca da minha irmã. Pra assistir esse vídeo, ela vai me matar. Gente, ela tem uma boca bonita, né? Uma boca canhuda, grande. E eu falo pra ela assim, meu Deus. É uma passada que você dá, o batom acabou. Aqui, ó, aquele kit. Cream Blush. Eu peguei esse do meio, ó. Peguei esse malvo aqui, ó. Eu espero que ele faça jus. Essa cor que tá aqui no catálogo, viu, senhora? Vamos finalizar. Temos essa linha da Von Care. O creme extra firmador, uniformizador de tom e o creme de reparação. Olha só. A Von Care tá arrasando, hein? Tá sinistro. Olha só, meu lançamento é super... Hum... Senhora, a Von... Tá arrasando nessa linha Von Care. Olha aqui. Top demais. A Von Linha Derma. Benefícios poderosos de cuidados com o rosto agora para tratar a pele do corpo também. Que legal, né, gente? Já quero. Amigas, de revista de beleza, né? Que tem outra revista também, mas... As de beleza eu não achei tanta novidade assim, não. Mas... A campanha 14, que é essa daqui, ó. Tem bastante promoção boa, tá? Inclusive, o serum de vitamina C tá na promoção, tá compensando bem. E essas foram as minhas comprinhas. Comenta aí o que vocês acharam. Teremos vídeos, resenhas por aí. E... Cotina de skin care. Maquiagem. Meu pente. Vou até tirar daqui, ó. Vou deixar esse fininho aqui. A filha... Aliás, eu já tenho um pente fininho aqui, né? Então eu vou subir com esse. E eu vou deixar esse daqui, ó. Aqui no estúdio. Essa toalha aqui, não sei, gente. Essa toalha. O que vocês acham essa toalha? Agora, esse daqui é muito lindo, gente. Esse jogo americano da Disney é a coisa mais linda. A compra, vocês não vão se arrepender. É muito bonito. De uma ótima qualidade. Comenta aí, minha amiga, o que você achou. Gostar desse vídeo. Deixa bastante like. Comenta aqui embaixo se você já testaram esses lançamentos. Porque eu tô atrasada, né? Eu sei que eu estou atrasada. Mas se a senhora já comprou, se a senhora está adiantada, comenta aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você achou desses lançamentos. Blush, a linha nova de pele da Avon Care. Comenta bastante, tá bom? Vai no meu Instagram. Vou fazer videozinhos rapidinhos por lá também. E é isso. Beijão no coração, minha coisa rica. Amanhã a gente se encontra. Amanhã teremos vídeos de lançamento por aqui, tá bom? Te espero amanhã e domingo. Beijão e até lá.